Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num ambismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui bom de seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Aleluia Não importa o lugar Onde você estiver Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu fui Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui pão de seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já estive mal Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui pão de seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou